Boa tarde pessoal, eu vou fazer o ciclo Vanish no nível baixo com molho de uma hora e esse ciclo ele faz três enxágueis, um enxágue e eco e dois normais. Então eu vou iniciar e eu vou mostrar as roupas para vocês. Então meia, meia, eu tenho uma blusa com umas manchas aqui, uma blusa suja, outra suja, uma blusa encardida, uma toalha de rosto encardida, meia. Gola suja, gola suja. Ah Hugo, você não vai fazer pré-lavagem? Não, eu vou negligenciar pré-lavagem. Não faça, eu sei que vai, não vai afetar muito. Essa camiseta tá bem suja, não tá dando pra ver, mas tá. Meia, meia, meia e caiu uma outra ali suja também. E eu tenho mais uma toalha encardida. Vou colocar o sabão. Bom, o sabão eu vou adicionar uma palzinha e meia de homo. Que deveria limpar só com isso mesmo. E pra lavadora veio esse sachê de 30 gramas de vênish. Eu tô pensando se eu uso ou não, porque eu queria saber se ela vai dar conta de limpar com homo, porque as outras limpam. Então eu acho que é injustiça eu colocar esse pacotinho de vênish aqui dentro. Porém eu vou pôr. Deixa eu abrir ele. Então, o pacotinho de vênish. Ai, que medo. Porque uma vez um pacote de vênish desse manchou uma carga inteira de roupa. Eu vou limpar o filtro da última lavagem. Isso aqui foi de uma carga de toalhas, tá? Então se você deixa ele secar de uma lavagem pra outra, fica facinho de limpar também. Então... Dispenser limpo, montado. Eu vou aguardar a lavadora começar a agitar. Ah, tem outra coisa. Dizem que usar o vênish com água fria é a mesma coisa que usar nada, né? Porque ele precisa de pelo menos 40 graus pra ativar. Porém... Vamos ver se é tudo isso mesmo. Assim que ela começar a agitar eu volto. Ó, começou. Aqui fazendo uma ronda pela casa eu achei mais esse lenço sujo. Duas camisetas. E mais uma toalha de mão bem suja. Saibam que isso deveria limpar em qualquer frontal. Vamos lá. 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 Então ela vai fazer uma hora de molho e depois ela entra na parte de lavar e faz mais 74 minutos intercalando molho e agitação no ciclo vênish. Bom pessoal, é isso aí, nós não vamos acompanhar o ciclo todo, assim que estiver tudo pronto eu volto. Voltando, então a lavadora terminou, vamos ver qual foi o resultado. Gola ok, você passou. Essa daqui era só manutenção branca brilhando mais que o zai da mariquinha, igual a de minha avó. Você estava com a barra suja. Nossa, bem limpa. Você estava com a gola com uma mancha. Continua com a mancha. Que estranho. Enfim. Essa toalhinha, ela estava com umas manchas. O vênish deve ter tirado, gostei. Mas se fosse na água morna com o ombro tinha saído também. Ah, você está ok. Essa aqui estava com uma mancha embaixo do braço. Está aqui. Mas está ok. Você está ok. Você era manutenção de branco. Deixa eu ver se a etiqueta é, nossa senhora, mais branca que o zai da mariquinha. Essa toalhinha, ela ficou boa. Nossa. Está muito bem enxaguada essas roupas também. Três enxergues. Ai, saiu, ó. Gente, ciclo longo. É isso. Essa daqui é manutenção de branco. Está branco também. Está vendo, quando a gente faz a manutenção do branco, essa toalha, não estou gostando da cor dela, mas ficou ruim não. Olha quem sobrou as meias. Bom, essa daqui parece que passou uma aguinha junto com o pézinho dela. Essa daqui é uma meia nova. Tem condições? Não tem condições. Cadê o outro pézinho da meia nova? Aqui. Gente, esse barulho, para quem não sabe, é a secadora secando jeans, tá? Tirem suas conclusões, não vou falar nada. Olha. Podia estar melhor? Podia, mas... Vamos ver a situação do filtro. Surjeirinha bem leve, porque era roupa com pouco pelo. É, pessoal. É isso aí. Essas meias eu vou colocar e lavar de novo, mas essa pilha de roupa eu vou manter. É isso aí. Eu vou colocar e